Palco livre, estúdio Kajuru, Mano Júlio, fortalecendo Satisfação total hein Mano Júlio Verso realista na casa Vitorioso é aquele que nunca desiste Mesmo com dificuldade corre atrás e persiste Mesmo que a vida jogue contra o seu adversário Mostra que tu é guerreiro e não fracassado Tá ligado irmão, disposição e nunca desandar Se tu lutas tu conquista Pode acreditar, tem que ter fé No Deus que foi crucificado Que morreu por nós e pagou nossos pecados Morreu por mim, morreu por você Foi homem até umas horas, nisso você pode crer Então vamos que vamos, bola pra frente guerreiro Sem depender de parceiro acreditando Porque a vida te oferece vários obstáculos Mas não se renda, não se entregue ou fracasso Se dá em frente com fé e coragem Sem parada errada, sem treta, sem malandragem Assim que é, assim que tem que ser Pra ser um vitorioso só depende de você Então, irmão, Jesus é a salvação Pra te livrar desses problemas, desse mundo cão Basta só você ter fé e acreditar No Deus que foi crucificado pra nos salvar Parceiro ligeiro, astuto na jornada Sa alma tem o preço, irmão, é longa caminhada Parceiro ligeiro, astuto na jornada Sa alma tem o preço, irmão, é longa caminhada É hora de entrar no ringue em busca da vitória Minha força vem de Deus, não vou me atirar nas cordas Amanhece mais um dia, outro round que começa Sua o gongo, tô em pé, pronto pra vencer mais essa Olho para a plateia, minha pequena torcida Esposa, dois filhos, razões de minha vida Ser Cristo é o treinador, não tem por que ter medo A cabeça, irmão, não vai retroceder A vitória ele nos deu, lá na Cruz do Calvário Hora de lutar, guerreiro, chega de ficar sentado Pensando nos problemas que na vida aparecem Se você não reagir, é tipo o mato que só cresce A chance de mudança, tá na sua mão A escolha é sua, cada só tem reação A persistência prevalece na vida do lutador Que deposita confiança em Cristo nosso Senhor Ele lutador, quem só vitória O covarde não tem vez Busca a felicidade, mas sem pisar em ninguém Jesus disse no mundo, a prisão vocês vão ter Sem perder a esperança, fé em Deus, vamos vencer Um novo dia ele nos deu, agradeça ao Senhor Se você tá firmado em Cristo, já é mais que vencedor Vencedor, vencedor Parceiro ligeiro, astuto na jornada Sua alma tem um preço, irmão, é longa caminhada Parceiro ligeiro, astuto na jornada Sua alma tem um preço, irmão, é longa caminhada O evangelho não para Estúdio Cajuru Vi a humildade no sorriso das crianças Nesse mundo corrompido por poder e ganância Imploram pela paz, mas semeiam a guerra Esse barril de pólvora chamado planeta Terra O homem estragou tudo o que Deus criou por poder e grana Assassina o amor, parasita na terra Não acredita na Bíblia, não é só um livro É um manual pra vida Liberta tua alma, te dá a paz divina Te livra do crack e da cocaína Vida de sofrimento, de lamento e dor Deixa quieto os calibre Eu vim pra falar do amor, do Cristo da cruz Que morreu por nós um dia que perdoou o ladrão Chamado Dimas Perdão é raro, nessa terra sem lei Amigos te abandonam, se eu ficar sem ninguém Os portões se abrem pro mundo de ilusão Te enganando e te levando à destruição Olha a sua volta, vejo ao seu redor O sistema tá matando, escravizando sem dó Famílias destruídas, é só Deus pra amparar Enquanto eu respiro, a minha voz não vou calar Vou levando o evangelho através do rap Para o velho, para o jovem e para os moleque O evangelho não para Sobre linha de frente Jesus Cristo é o elo que une essa corrente O evangelho não para Sempre linha de frente, Jesus Cristo é o elo que une essa corrente Evangelismo nativo pra resgatar o perdido Não é fácil mais, pra Deus não é impossível Tirar alguém do esgoto de uma droga de vida Mostrar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida Vejo tragédia, angústia e sofrimento As pessoas sofrendo por não ter conhecimento A Sagrada Escritura orienta o caminho e leva a salvação Pra aquele que está perdido, andando sem rumo e sem direção Um carro sem freio andando na contramão Atropelando a esperança e também a fé Não quer salteir o que disse o homem de Nazaré Quem crer e for batizado será salvo E quem não crer aí ó, já está condenado Quando a estrada da vida indicar o fim A morte se aproximar, diz pra mim, diz pra mim O que será da sua alma? Responde meu amigo No após a morte ainda Segue-se ao juízo Segue-se ao juízo Segue-se ao juízo Segue-se ao juízo Por quê? O evangelho não para Sempre linha de frente Jesus Cristo é o elo que une essa corrente O evangelho não para Sempre linha de frente Jesus Cristo é o elo que une essa corrente O evangelho não para, sempre linha de frente Jesus Cristo é o elo que une essa corrente O evangelho não para, sempre linha de frente Jesus Cristo é o elo que une essa corrente Palco Livre, Estúdio Kajuru Agradecimentos ao Mano Júlio Que tá fortalecendo e somando com a rapaziada Agradecimentos ao Mano Júlio